Agora, neste exato segundo, quantas de nós estão lutando, falando, marchando, postando, lacrando, mostrando ao mundo que a política tem que mudar. É sobre direitos, fim da violência, fim do machismo, fim da desigualdade. Agora, neste exato segundo, nós temos a força, a coragem e o apoio que precisamos para transformar o mundo como mulheres. O tempo é agora. ONU Mulheres. ONU Mulheres.